Olá companheiros, Cruzeiro perde, mas sai aplaudido pela torcida. Notícias da revista do Cruzeiro. Abraços do dia, agora na TV Cruzeiro. Clínica Denspa, traz nova tecnologia de depilação a laser com maior rapidez, conforto, segurança e melhores resultados. Agende uma avaliação gratuita, ligue 3814-4747. Denspa, medicina, estética e laser. O Cruzeiro jogou bem contra o São Paulo. Perdeu muitas oportunidades de gols, mas saiu aplaudido pela torcida. Veja os lances desta partida. Campeonato Brasileiro 2012 A China Azul mais uma vez lotou o estádio do Independência para incentivar o Cruzeiro contra o São Paulo. E deu um show nas arquibancadas. E as tradicionais saudações aos guerreiros azuis não faltaram. O Cruzeiro entrou em campo e partiu logo para o ataque. Mas quem abriu o placar foi o São Paulo com Luiz Fabiano. O time Celeste não se abateu em campo. E um minuto depois, o estreante Rafael Donato, de cabeça, empatou para a Raposa. A partir daí, o jogo ficou muito disputado. E a partida se tornou a melhor do campeonato. Mas foi novamente o time paulista que marcou o segundo gol com o Lucas. O Cruzeiro voltou mais aguerrido para o segundo tempo, pressionando o São Paulo. Mas o time adversário marcou mais uma vez com o Jadson. E foi novamente ele, Rafael Donato, que fez o segundo gol cruzeirense, levando a torcida ao delírio. Mas no contra-ataque do time paulista, Lucas sofreu um pênalti. E mais uma vez Fábio se destacou. O jogador defendeu a cobrança de Luiz Fabiano. Este foi o 14º pênalti defendido por Fábio com a camisa do Cruzeiro. Foi a conta da torcida Celeste fazer o Caldeirão Azul explodir de alegria. O Xinga ainda teve duas oportunidades de empatar a partida. Mas a bola teimou em não entrar. Veja o conteúdo da revista do Cruzeiro. Para encher os olhos dos torcedores Celestes, a edição 113 da revista traz duas veldades. A primeira é a modelo Paola Morim, a colírio azul desta edição. Nós acompanhamos o ensaio dela com exclusividade e a levamos na Toca da Raposa 2 para conhecer os jogadores. A segunda é a bela Renatinha, que ficou famosa ao participar de um reality show. O time do Sada Cruzeiro, campeão da Superliga Masculina de Vôlei, também é destaque nesta edição. O abraço hoje vai para o Xavier, do Partido Verde, para o Cabral e para a Lavinia, que fizeram aniversário esta semana. Parabéns para você! E eu, o Léo da Grambel, sempre digo, vem comigo e vamos ser campeões juntos! TV do Cruzeiro